Música Pai e se bem, eu sou a irmã Irene Patrícia, juniorista do segundo ano da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nova Senhora do Amparo, presente em Angola desde 2007. Esse carisma missão tem vindo a se realizar através do sonho do nosso querido fundador, o Padre Siqueira. Ele deixou em seus escritos que gostaria imensamente que o nosso carisma missão de ser amparo chegasse até o menor carente africano e hoje estamos presentes em Angola nesta grande missão de ser amparo. Pai e se bem, eu sou a irmã Mariquinha de Nazarejo aqui em Paulo. Sou franciscana de Nova Senhora do Amparo, sou amolada. É com imenso prazer, é uma alegria grande, fazer parte desta família franciscana de Nova Senhora do Amparo. Aqui em Angola, nós atuamos em diversas frentes, na comunidade Santa Clara de Assis e na escola São Francisco de Assis. Então, dizer que é com muita alegria ser testemunho, ser este amparo aqui neste povo, que com fé e confiança procura a Deus através de nós. Nós, irmã Maria, que se encontram no Brasil, irmã Mariquinha e irmã Irene, somos os primeiros frutos da missão realizada aqui em Angola, nesta Congregação Franciscana do Amparo. Olá, pais e bem. Estou aqui pra falar um pouco da importância para a nossa congregação da missão aqui em Angola. Foi um sonho acalentado há longos anos para chegar nesta terra querida. E hoje estamos aqui, junto com o povo de Deus, sendo igreja, sendo missão. A missão das irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Amparo em Angola é realmente uma bênção de Deus, pois, através da ajuda de várias pessoas, conseguimos chegar aqui. E hoje já temos três irmãs angolanas, seis formandas, duas noviças e quatro aspirantes. Sinal de que a nossa missão vem crescendo no seio de Deus, ou melhor, no coração de Deus, aqui nesta terra querida. É uma graça, é uma alegria, é uma missão, pois cada uma de nós é uma missão nesta igreja, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sou agradecida a Deus e agradecida também a todos aqueles e aquelas que nos ajudaram a chegar até aqui. E contamos com a ajuda de todos os que estão envolvidos na nossa história. Muito obrigada. Atuo em várias frentes de trabalhos. Um desses trabalhos é na Escola São Francisco de Assis, 5.200, onde buscamos desenvolver um trabalho diferenciado. Essa missão foi a primeira, qual foi confiada às irmãs, onde elas desenvolvem um trabalho voluntário junto à comunidade educativa. Há 12 anos estamos presentes nesta escola, onde a gente busca tornar conhecido o ideal deixado pelo nosso fundador, por meio de trabalho com trabalhos em projetos, resgatando valores. Nós sabemos que educar não é uma tarefa fácil. Passaram-se anos, décadas, séculos, e esta realidade continua a mesma. A escola, ela tem uma importância vital na vida, no processo educacional da pessoa humana. E o nosso fundador dizia que educar é conduzir o homem pelo caminho do amor. A educação é tudo, é mais que tudo. É a vida, é a alma do gênero humano. E nós sabemos que um ser humano, uma criança, um jovem, um adolescente bem construído, ele consegue modificar a sociedade. E é assim que nós irmãs buscamos tornar conhecido o ideal sequeirão em terras de missão. Viver sagrado, eis o mandato de Jesus. Cuidar das crianças, porque delas é o reino do céu. Essa é a missão nossa, de amar, cuidar, dar o melhor de mãos para nós, Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! A nossa amizade festejar, Tudo bem! Não é muito possível, para sermos bons amigos, Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Bom dia, amiguinhos, como vai? A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a eles Estamos a crescer Graças ao empenho deles Com o nosso Deus Com a nossa Santa Clara Nossa Senhora Maria Que a Nossa Senhora Amparo Com o Saint-Séu Com o Chima E com São Francisco de Assis Que a paróquia Eles têm dado muito Muito, muito, muito Do seu esforço Na nossa vida Graças a elas Estamos aqui a crescer E queria dizer A todas elas missionárias Que caminhando com Deus Quem agradece Quem ajuda Aquela pessoa Que caminha com o meu Deus É Jesus E eu queria pedir A todas as missionárias Seja da nossa comunidade No centro Seja de toda a rola Missionária São Francisco Mas missionária Do Amparo Franciscana Queria pedir A todas elas E todos os missionários Do mundo inteiro Que continuem Quem bate palma Na vida É Deus Ainda que alguém Não reconhecer O vosso empenho Acreditam Que Deus Todos os dias E toda a noite Agradece Sejam fortes Caminham com Deus Sou ele Que tem o triunfo Que é o prêmio O prêmio Que eu tenho Para vocês Vocês não imaginam Então continuem conosco Nós somos Aquelas pessoas Que precisamos Do mundo Da nossa Vocês são a luz Que iluminam As nossas vidas E sem vocês Nós não conseguimos Descobrir O caminho De Cristo Então continuem Conosco Por favor E sejam fortes Deus está com vós E com Deus Tentando da riqueza Contentando o que A riqueza maior Que nós queremos É a presença de Deus Na nossa vida Paz e bem Que Jesus Cristo Com a Nossa Senhora Do Amparo Maria Mochila Concentral E todos os nomes Da Maria E todos os santos E santas E nosso Senhor Jesus Cristo Com nosso Deus Vos dirijam sempre Que encontrem Sempre solução Dendo a vossa missão Nas nossas vidas Geral Vida geral Significa Toda Angola Toda África E o Brasil E a América E todo o mundo Paz e bem Família Que Deus vos guarde E continuem sempre A fazer o que é bom Na nossa vida Obrigada O aspirantado é Enamorar-se com Cristo Dar um sim Para a vida dos santos Que deu para ti Conhecer a vida Que Cristo nos chama A seguir Aceitar E aspirar Chamamento vivido A vida É dom De Deus A vida É vocação A vida É chamamento Envio Para a missão